Tão longe andei Do meu Jesus E não consegui voltar Eu desviei Os meus olhos da cruz Distante fiquei Do meu lar Eu me afastei Dos caminhos do rei Por vales ele me fez passar Pra moldar meu ser Me fazer entender Que o preço ele pagou Por mim se entregou Seu sangue por mim derramou De volta ao lar Pude então encontrar O que o mundo não pôde me dar Ouvi Senhor O meu clamor Pedido de um pecador Quero ser fiel E alcançar E alcançar O céu E a esse mundo não Me curvas Traga nova unção E renova o perdão Me ensina a orar Me ensina a louvar Minha vida eu entrego Em teu altar Minha vida eu entrego 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 Quero ser fiel E alcançar o céu E aí se o mundo não me curvar Traga nova unção E renova o perdão Me ensina a orar Me ensina a louvar Minha vida eu entrego em teu altar 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 Obrigado.